Mas de repente ele sai, ele não fica permanente, então Deus não está preocupado com a cura do corpo, ele está preocupado com a cura da alma, porque a alma que é a principal, amém? E quando você se alimenta da Bíblia Sagrada, você está se alimentando espiritualmente, então a partir do momento que você conhece as escrituras, você não estará sendo enganado Jesus vai falar assim ó, examinai as escrituras, porque é dela que você vai conhecer a respeito de quem? De mim, amém? Quantos entenderam? Quantos entenderam? Levanta a mão, amém? Terça-feira nós vamos continuar esses estudos, fique de pé, graças a Deus Vamos aplaudir o Senhor dando glória, graças a Deus, Deus abençoe, quero agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã que se fez presente, amém? Na terça-feira irmão Fátima, nós vamos estudar um pouco mais a respeito do livro apócrifo, viu? Eu tenho uma Bíblia ali que é maravilhosa, eu amo essa Bíblia, a Bíblia católica, viu irmão? Eu vou falar para os irmãos aqui ó, não é ofendendo, porque nós todos somos católicos, sabe irmão? Todos nós somos católicos, somos, e vocês vão entender na terça-feira, terça-feira vocês vão entender por que nós somos chamados católicos Oh, coisa maravilhosa, né? Eita bênção, viu irmão? Deus abençoe a sua vida grandemente A diferença do catolicismo romano e o catolicismo protestante você vai entender na história, amém? Quem quer entender isso, levanta a mão e vem terça-feira para a gente aprender Lembrando que nós estávamos falando disso aí, né irmã Fátima? Naquele dia nós estávamos falando E aqui ó, já começa aquela maravilhosa, amém? Deus abençoe, vamos orar Deus soberano, Deus eterno, nós queremos aqui te louvar, te bendizer por essa oportunidade Obrigado por esse estudo maravilhoso da tua palavra Porque tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és justo, tu és santo Manifesta a tua glória e o teu poder sobre as nossas vidas Abençoa cada irmão que se fez presente, cada irmã, cada pessoa que contribuiu Pai Cada pessoa que está aqui ó Deus Cristo, com o coração aberto Abençoa, dá uma noite de paz, de amor e de comunhão contigo E assim nos dá a semana abençoada, na tua presença, no nome santo de Jesus Estenda a mão pra cá Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso Pai A comunhão, a consolação do doce e do meio e do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Que todos possam dizer, amém Está encerrado, em nome de Jesus Bata a palma e a palma, no nome do Senhor Graças a Deus, nos abençoe Cumprimento o seu irmão, em nome de Jesus